Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje eu te convido a se juntar comigo em oração para agradecermos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede todo dia. Pois um coração agradecido abre as portas do céu e faz com que o Senhor se alegre e derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Então, fique conosco até o final da oração e escreva os seus pedidos para Deus aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé para concretizar a Sua bênção. Senhor, muda a minha vida e me concede as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Entrega todos os seus planos nas mãos de Deus e confia. Senhor, muda a minha vida e me concede as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e Te glorificamos todos os dias da nossa vida, pois só Tu és, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Entregamos a Ti, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos, e esperamos pelos Teus sinais para saber o que devemos fazer. Não queremos, Senhor, passar na Tua frente, pois a Tua vontade prevalece sobre a nossa. Por isso, Te pedimos, meu Deus, que mude a nossa vida e transforme a nossa história. Mostra-nos hoje, meu Pai, todos os propósitos que o Senhor reservou para a nossa vida, e quais são os Teus planos para nós, pois estamos em Tuas mãos, Pai querido, e o Senhor é o comandante do nosso barco, e vai navegando na nossa frente, nos mostrando o caminho a seguir. Seja a nossa luz neste dia de hoje, Senhor, e nos direcione para que possamos entender com clareza qual rumo a tomar. Proteja-nos, meu Deus, nesta caminhada, pois ela é difícil e perigosa, mas com a Tua mão a nos guardar, nós sabemos que iremos conseguir. Envia-nos, Pai, os Teus anjos protetores, para permanecerem ao nosso lado, afastando qualquer força maligna que queira nos atacar. Capacita-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, pois somos fracos, mas contigo nós nos tornamos fortes e invencíveis. Pedimos, meu Deus, que aumente a nossa fé em Ti, pois somos falhos e muitas vezes duvidamos das Tuas promessas para nós. Acende a nossa confiança no Teu poder, renova as nossas crenças nas Tuas palavras e nos permita Te amar cada dia mais, Por que Tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que ora comigo. Entra na Tua casa, meu Pai, e toca o Seu coração. Traga a paz que ela tanto precisa, a ajuda para as Suas necessidades, o conforto para a Sua alma e o refrigério para as Suas dores. Traga a Tua cura, meu Pai, para todas as Suas enfermidades, o Teu bálsamo curador para todas as Suas feridas. Concede um emprego para aquele que está desempregado. Aumenta a renda daquele que não consegue pagar Suas contas. Prospera aquele que tem dificuldades, meu Deus, e abre todas as portas do sucesso e das oportunidades. Libera, meu Pai, os caminhos da fartura e da riqueza e transborda de provisão a Sua mesa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, e diz assim, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e não vamos desistir até receber todas as promessas que tem guardadas para nós. Pois tu és o Deus de milagres e ainda faz muitos milagres através do poder do teu Espírito Santo. Por isso, pedimos a ti, Senhor, que venha com o teu socorro urgente e que entre com a tua providência nas nossas vidas. Apressa-te, meu Deus, em nos ajudar e nos livra do inimigo feroz e do homem mau e violento. Coloca as tuas poderosas mãos sobre nós e faça a tua obra. Venha nos resgatar das trevas e nos levanta do chão. Tira-nos do lamaçal, meu Pai, e nos livra da tempestade e dos desertos sem fim. Transforma, Senhor, o nosso pranto em alegria. Seca as nossas lágrimas e muda de uma vez por todas a nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que mude as nossas vidas e que retire tudo que não pertence a ti. Visita nossa casa, pé querido, e abençoa o nosso lar, os de cada membro da nossa família e entra com a tua transformação e o teu poder. Toca em nossos corações, Senhor, e aumenta a nossa fé, derrama o teu amor e a tua paz sobre entre nós. Elimina com toda dor e angústia, apaga da nossa memória as experiências ruins do passado. Realiza, Senhor, os planos que foram frustrados e restaura nossa fé. Quebra, Senhor, com todas as correntes do mal, destrói com toda armadilha preparada pelo inimigo e elimina com toda obra de feitiço e de bruxaria. Traga-nos, Pai, uma nova vida, com fatura na nossa mesa e prosperidade na nossa casa. Concede um emprego de carteira assinada e autoriza o sucesso em tudo que tocarmos. Derrama sobre nós, Pai querido, as Tuas infinitas bençãos e muda as nossas vidas com o poder do Teu Espírito Santo. Agradecemos a Ti, meu Deus, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. o céu. Tchau,